Quero ser teu anjo, protetor Ser teu travesseiro e cobertor Sinto alegria, rete a todos os dias Deu jardim com muito amor Black Banda, show! Não lê tudo tão a sério Tudo ao pé da letra, nunca valeu a pena Não choque porque não merece Quem te entristece não é merecedor Desse teu amor Desse teu sorriso Desse teu olhar Feliz Desse teu gentil encantador És um sonho de amor Sonho de amor Quero ser teu anjo, protetor Quero ser teu travesseiro e cobertor Sinto alegria, regar todos os dias Teu jardim com muito amor Quero ser teu anjo, protetor Ser teu travesseiro e cobertor E nas noites frias Revolver-te em meus braços Te aquecer com meu calor Desse teu amor Desse teu sorriso Desse teu olhar Feliz Desse teu gentil encantador És um sonho de amor Sonho de amor Oh, oh, oh Quero ser teu anjo, protetor Oh, oh, oh Ser teu travesseiro e cobertor Oh, oh, oh Sinto alegria, regar todos os dias Teu jardim com muito amor Oh, oh, oh Quero ser teu anjo, protetor Oh, oh, oh Ser teu travesseiro e cobertor Oh, oh, oh E nas noites frias Revolver-te em meus braços Te aquecer com meu calor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chalala Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Legenda por Sônia Ruberti